Quem está aqui comigo hoje é o Carlos Tristan, co-founder da Squid, que é uma plataforma de recrutamento de micro influenciadores. Carlos, vamos começar com o básico. O que é um influenciador e para que ele serve? Influenciador é qualquer pessoa que tem a capacidade de influenciar outras pessoas. Hoje na Squid, que entrou muito na moda trabalhar com influenciadores nas redes sociais, Gabriela Pugliese da Vida, Whindersson Nunes, etc. Hoje o que a Squid faz é trabalhar com os micro influenciadores, que são pessoas que, em vez de ser celebridades, têm milhões de seguidores, elas têm cinco a cem mil seguidores, em média cinquenta mil pessoas que seguem ela em alguma rede social e elas falam de um assunto específico. Por isso que elas têm uma autenticidade muito maior, tem um alcance menor, só que uma autenticidade muito maior no assunto. Então, a pessoa que fala de gastronomia, de yoga, de vinhos, são pessoas bem nichadas, só que com um engajamento muito mais alto. Quando a gente fala no que o influenciador traz para a marca, a gente diz em branding ou realmente em conversão, que é o que importa para o varejista? É, acho que está todo mundo acostumado mais a falar em branding, em awareness, o influenciador para divulgar a marca e tem os dois lados. Até a gente já lançou campanha que o briefing do cliente ou da agência é sempre, ah, eu quero uma campanha de awareness, quero divulgar meu novo posicionamento de marca, eu quero falar desse assunto, a gente consegue trabalhar. Mas também a gente já lançou campanhas, que nem um case da compra certa, o site da Whirlpool de vendas da Consul e Brustemp, que a gente teve um case super legal de performance. Então, em um mês, os influenciadores trouxeram dez vezes de ROI na campanha, os micro influenciadores trouxeram na campanha de, de, das com as redes sociais com o Instagram. Então, funcionou muito bem. A gente vê que existem muito influenciadores mais para as pessoas jovens, né, porque a gente está muito mais conectado. Mas, querendo ou não, as pessoas de meia idade, terceira, elas estão se tornando mais digitais. Existem influenciadores relevantes para essa faixa etária? Não, legal essa pergunta, porque até recentemente a gente lançou uma campanha do Bradesco, que a ideia, quem era para divulgar as campanhas eram as mães. Então, era uma campanha para o Dia das Mães, então a gente recrutou mulheres que tivessem de 35 a 45 anos, que tivessem em São Paulo, então a gente conseguiu posicionar influenciadores para atingir esse público. Mães que potencialmente usam ou não o Bradesco como banco, mas para atingir esse público com um novo posicionamento de marca deles. Então, funciona assim. Não é só as meninas, blogueiras, fitness, que falam de academia, mas é qualquer segmento. Se, por exemplo, eu sou uma pessoa que acho que sou uma influenciadora porque eu tenho 5 mil seguidores, eu posso procurar a Squid para falar, gente, estou aqui, vocês podem me chamar ou vocês vão me recrutar? Pode, a gente funciona das duas formas, para uma marca, por exemplo. Então, a gente tem uma base nossa que a gente constrói, então se você entrar no nosso site, que é squidit.com.br, tem um lugar para os influenciadores se cadastrar na nossa base. Então, quando a gente tiver uma campanha, por exemplo, lá de moda e eu quero falar com menino, mulheres de 30 anos, 25 anos de São Paulo, a gente vai procurar essas pessoas, mas que já estão na nossa base. Ou a gente faz buscas específicas, que nem no caso da Brahma, queria falar com pessoas que falam com sertanejo, e era muita gente. Então, a gente tem que fazer busca de quem são as pessoas que estão falando sertanejo nos últimos três meses. Então, é aí que entra a hashtag também. Se a pessoa usou alguma hashtag durante as postagens dela, a gente vai identificar essa pessoa e potencialmente trazer para uma campanha, uma marca. E como recrutar as pessoas certas para as marcas certas e conseguir passar o recado da marca? A gente sempre vai recrutar e identificar os influenciadores, por quê? Quando você fala de top influenciadores, celebridade, você sabe quem que é. São as pessoas pessoas, ou atores, ou pessoas já conhecidas, como a Gabriela Fugliese da Vida. Só que quando você fala do micro influenciador, você não sabe quem que é a pessoa que fala de gastronomia, que tem 50 mil seguidores, que está na região do Nordeste, na Bahia, sei lá, não sei. Mas com a tecnologia, a gente consegue ver quem são as pessoas que estão falando de assuntos relacionados à gastronomia, pratos, etc, etc. A gente vai identificar quem são pessoas que têm de 2 a 100 mil seguidores, que têm uma taxa de engajamento legal, que não compram um like, porque isso começou a virar febre, as pessoas acham que vão ganhar coisas. de qualquer marca de graça, só que elas ficam usando hashtags para comprar a seguidora, etc, etc. A gente consegue excluir essas pessoas e identificar de fato quem são as pessoas relevantes naquele assunto. É, 74% das pessoas, elas orientam as compras delas pela internet, pelas redes sociais. Existe algum nicho que tenha um melhor resultado? Acho que não que tenha mais resultado, mas que tem mais campanhas e teve mais atratividade. Como assim, por exemplo, campanhas de lifestyle, fitness, gastronomia, são coisas que as pessoas já compartilham normalmente nas redes sociais e as marcas usam isso a favor delas. Então, quem já está mais inserido no social. Mas não tem muito limite, a gente consegue trabalhar com, o influenciador consegue trabalhar em qualquer vertical, qualquer mercado. Mas fashion, moda, gastronomia, lifestyle são coisas que já são mais corriqueiras e funcionam já há mais um tempo, então já é mais conhecido. Agora uma pergunta que eu acho que todo mundo, nem que não seja um influenciador, também gostaria de saber. As hashtags, toda vez que você usa uma hashtag, ela vai gerar mais bio positivo ou ela pode trazer algo negativo também? É, tem alguns do's and don'ts quando você quer usar a hashtag, você não usa muita, mas não usa muito pouca, porque quando você está crescendo sua base de seguidores, você usa essas hashtags para as pessoas te encontrarem. Então, por exemplo, eu faço cerveja trezanal, mas eu não tenho, sei lá, 200 seguidores que são amigos meus na minha rede social, mas eu quero que mais pessoas me encontrem. Então eu vou usar hashtags que as pessoas usam nesse mercado para que alguém que não conhece minha marca vai procurar por aquela hashtag, vai me achar, vai gostar da minha foto, vai começar a me seguir e entender que eu falo bem do assunto, eu sei do que eu estou falando, então a chance de eu engajar naquilo e conseguir aumentar a minha base de seguidores é maior. Então é para isso, para encontrar pessoas que não me seguem ainda e funcionam muito bem. Quando a pessoa se inscreve para tentar virar um influenciador na speed, ela responde a algum tipo de questionário? Qual é a base que vocês usam para falar, sim, você pode ser ou não? Ela vai cadastrar as redes sociais dela para a gente poder analisar quantos seguidores ela tem, qual é a taxa de engajamento, que ela tem taxa de engajamento, eu falo, quantos engajamentos curtidos, comentários, compartilhamentos em relação ao número de seguidores. Ou seja, quantos de fato nos seus posts as pessoas interagem com ele, que é uma métrica muito importante. Então a gente vai analisar isso, número de seguidores e quais assuntos ela fala. No cadastro ela vai passar a rede social, vai passar as informações, cidade, localização, porque às vezes a marca quer fazer uma ação pontual em alguma cidade e eu preciso saber se ela é de lá ou não. E fala de quais segmentos ela costuma gostar e os segmentos que ela costuma falar. Então, por exemplo, moda, lifestyle, viagem, bebida, comida, o que ela fala? Porque sempre quando tem uma demanda a gente vai procurar quem são as pessoas que falam de moda em São Paulo, tem 25 anos e são mais modernas. Aí você começa a entrar um pouquinho mais no nicho, mas é sempre assim a busca para achar esse influenciador. Obrigado. 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 Obrigado.